Olá pessoal da Arte Blitz, aqui é a Naju do Origom, vamos conversar um pouquinho. Naju, o que tem mais investigado nessa personagem que vem aí pra, né, pra burra, essa pilantinha, eu acho que a Camila é um pouco fogo, sabe? Se ela tivesse um elemento ela seria fogo. Então eu acho que essa intensidade dela, eu acho que a inteligência que ela tem, a sagacidade, ela tá sempre absolutamente atenta a tudo. Independente do posicionamento dela, da gente comportar ou não, ela sabe onde ela quer chegar e ela sabe que ela quer. Então eu acho que é natural que pra qualquer ser humano você viver um pouco de uma vida como essa, que é cheia de fogo, que é cheia de paixão, que é cheia de intensidade, é muito... é delicioso. Como atriz eu tenho um sentido super desafiada, que é uma personagem difícil e, ao mesmo tempo, muito grata por poder viver várias emoções em uma personagem só. Vem cá, é tipo, dá pra dizer que ela é vilã, né? Dá. E você chegou a ver alguma personagem em si, alguma pessoa que você conheceu, como é que você fez pra compor ou não, foi o contexto dessa linha? Você sabe que... eu não gosto de categorizar, né? Eu não gosto de dizer, ah, a vilã é bonzinha, porque eu acho que todos nós somos seres humanos e a gente tem, né, a gente é muito mais complexo do que isso, a gente tem um universo interno gigantesco dentro da gente. Então, essa é a forma que eu gosto de olhar. Eu, o que eu procurei foi, como ela tem uma ironia muito presente em todos os discursos dela, até uma forma de mecanismo de defesa, eu procurei pessoas que tinham essas tiradas muito inteligentes e eu encontrei duas pessoas que eu falei, olha só, que é a Anitta e o Felipe Neto, que eu acho, assim, os dois de uma inteligência extrema. Então, eu falei, ok, acho que isso daqui vai me ajudar a entender um pouquinho mais do tom de uma tirada dali, de uma tirada daqui. Eu, naturalmente, na vida, não tenho tanto esse hábito, né? Então, eu precisei encontrar um canal ali que fosse me conduzir de uma forma um pouco mais fácil, né? Que fosse ajudar a enriquecer ela. Eu não poderia pedir por uma família melhor pra estar vivendo essa personagem, nessa experiência, nessa novela, dessa forma, assim. É engraçado que no meu primeiro dia de gravação, eu cheguei em casa, eu comentei com os meus pais, eu falei, olha, eu acho que eu vou sair dessa novela outra atriz. Porque o tempo inteiro a gente tá aprendendo com eles. Com Eliane, com Paulo, com Emanuele, com a Simone Gutierrez. O tempo inteiro, assim, é como é 100% do momento atenta, é 100% do momento aberta a receber tudo isso que eles ensinam. É uma troca excelente e, às vezes, eu confesso que dá vontade de parar e ficar observando, sabe? Pode continuar fazendo a cena aí que eu vou olhar daqui. Ela tem um pouquinho de humor também, ou não? Do jeitinho dela, do jeitinho dela. Na acidez dela, mas tem. E vem cá, ela vai atazanar a Dalila. A Dalila não, a Laila, né? Um pouquinho. Um pouquinho, vai, vai. Não vou mentir, vai. Você tá preparada pra ser estudada nas redes sociais? Olha, eu acho que eu espero ser muito massacrada, porque é o melhor indicador de que a gente tá fazendo do jeitinho certo, né? Eu lembro muito de Jade, em uma eleição, que foi a minha primeira personagem, foi uma vilã. E ela era massacrada, assim, num grau que eu falava, graças a Deus, sinal que tá tudo bem, que eu tô fazendo certo. Vem cá, vamos aqui, sim. A novela fala muito de simpatia, né? A gente tá num momento de intolerância, de hoje em dia, enfim, essa tragédia na escola. A importância de mostrar esse tema no horário das seis, de uma forma, né? Até lé, o favor, o nosso trabalho já, a questão da empatia. Eu acho de ter uma necessidade, né? A gente tá falando sobre empatia hoje. Eu acho que é a alma por trás de todos os discursos que a gente tem tido hoje, de todas as revoluções que a gente tem tido. Tudo se resume a empatia, a compaixão, a amor. Seja ele da forma que for. Então eu acho que, eu posso dizer que é um serviço social a novela, porque vai tá contando uma história tão linda, tão intensa e tão rica que ela podia tá se passando lá, podia tá se passando aqui, podia tá se passando em qualquer outro lugar. Mas a mensagem dela é justamente essa. E muito interessante porque, vivendo a Camila, que é tão diferente de mim, que tem tantos... Tem uma postura e uma atitude muito diferente da que eu naturalmente teria, ela tá me ensinando muito sobre a empatia. Porque viver uma personagem dessa forma, que é tão distante de você, você tem que se colocar naquele lugar. Você tem que acreditar naquilo que você tá fazendo, senão, se você não acreditar, quem vai te acompanhar não vai acreditar também. Então ela tá me ensinando muito a essa certeza da empatia. Por mais que tenha alguém que te escorte do que eu comporto, que tenha uma ideia, que tenha um ponto de vista completamente diferente do meu, ela tem as razões dela, ela tem os motivos dela, existe um porquê dela ter chegado até ali com a opinião que ela tem hoje. Vem cá, a gente tá nessa fase da nova mulher, ele tem um posicionamento, se posicionando nas redes sociais, como que você lida com isso? Como que você se considera uma pessoa feminista? Ou que tipo de visão você tem em relação a isso? Eu acredito que todos nós devemos ter os mesmos direitos, independente de gênero, de raça, de corpo, de religião, de cidadania, independente do que for. Antes de qualquer coisa nós somos seres humanos. A questão do posicionamento, eu acho muito interessante. Hoje em dia a gente tem um pouquinho de tudo, né? A gente tem, se a gente quer encontrar um conteúdo forte, militante, a gente tem acesso. Se a gente quer encontrar uma linguagem de uma outra forma, a gente vai ter acesso também. O que eu acho mais legal disso tudo que a gente tá vivendo hoje, desse momento que a gente tá vivendo hoje, é do acesso à informação. Porque antes da gente tomar uma posição, antes da gente entrar num lugar, ou se colocar numa caixinha, ou quebrar uma caixinha, o que quer que seja, é importante a gente se informar. Entender por quê? De onde é que vem aquilo? Como é que aquilo começou? Pra onde que aquilo vai? Porque não tem como você passar uma ideia à outra, não tem como você tocar o coração do outro, se você não for tocado hoje, se você não entender, se aquela ideia não te atravessar. Só pra encerrar pra mim, você tá numa ascensão muito bacana na carreira, né? Tá vendo o personagem, tá com o orgulho, foi o maior sucesso, né? A gente vê até hoje pessoas comentando. Você acha que tudo tem acontecido no momento certo pra você? Porque não é fácil, né? Perfeitamente. Eu sou uma pessoa muito religiosa. Independente do nome e da religião, eu tenho muita fé, e eu acho que tudo acontece no momento exato e perfeito. Às vezes, na hora, a gente tem muita ansiedade, a gente tem uma... A gente grita por dentro pra querer que tudo aquilo que a gente quer que aconteça, aconteça logo de uma vez e a gente não tá preparada. Hoje eu vejo claramente que o que eu queria que tivesse acontecido lá atrás, se tivesse acontecido, eu não estaria pronta pra lidar com tudo daquela forma. Então, eu sou muito grata ao universo ou Deus. Não ouvi as vezes que eu briguei, falei, eu quero isso agora. E ter me ensinado a percorrer essa trajetória de forma pacífica pra entender que tudo tem que ser um tempo. Então, eu sou muito grata pra tudo que tá acontecendo de uma forma tão inteligente. De tá enriquecendo a minha alma da forma mais bonita que eu sei. Pessoal do Art Grit, muito obrigada, viu? Eu tô muito feliz. Eu espero que vocês gostem de tudo que a gente vai mostrar aí pra vocês. A história tá sendo contada com todo o carinho que a gente pode ter no coração. Então, acompanhem que já já a gente estreia. Um beijo enorme.